Caprioto! 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 Obrigado, gente. E aí? Como é que vocês estão? A primeira vez que o Angra tocou no Rio de Janeiro foi a única vez que eu não toquei num show do Angra. Algumas pessoas hoje que estiveram lá no Meet & Greet me lembraram disso, né? O show que a gente fez no garage. É bastante tempo. Acabei indo pro hospital. Mas, enfim, eu gosto muito, muito de estar aqui. Vocês são fodas. Vi várias vezes a roda ali pegando. Ficava com vontade de pular ali no Rio de Janeiro. Pular! 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 Tá bom, meu. Afinal, eu pula aí. Legal. Vou pular a mela aqui, falou? Aí... Tá cuidado na hora de me devolver pra não me jogar no buraco. É sério. Vamos fazer uma acústica aí? É um acústicozinho? Qual, hein? Reaching Horizon. Reaching Horizon. Tá vendo? Reaching Horizon! Pra quem não conhece, essa acho que foi a primeira música, essa música... Primeira música do Angra. Até antes do aniversário que eu vi aqui, o intento é muito. Amém. 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 Tchau, tchau. Caramba, hein. Che rails cattle bonito. Che rails cattle bonito. Muito obrigado mesmo. Ficou bonito demais esse corpo. Obrigado, gente. Olha só. Esse é um momento muito importante pro Angra. mais uma vez o Angra ressurge se reinventa e consequentemente é um momento importante para a minha vida pessoal porque há 27 anos praticamente 27 anos a minha vida é completamente conectada com a história do Angra então assim eu tenho muito a agradecer a todos que passaram por essa história todos os ex-integrantes do Angra muito obrigado eu sempre digo o seguinte você pode ganhar uma luta no corpo a corpo talvez individual, sozinho mas você não vai ganhar uma batalha você não vai ganhar uma guerra sozinho é importante o senso de equipe o senso de coletividade então eu quero agradecer também a vocês final sem vocês final sem vocês nada disso aqui não existiria e assim é com muito, muito orgulho que eu apresento essa banda que é a banda de hoje é o que o Angra representa hoje é o Angra de hoje o Angra do futuro o Angra Omni então uma salva de palmas para esse jovem gênio Bruno Valverde Bruno Valverde Bruno Valverde Bruno Valverde